Por ser uma doença crônica e incurável, o tratamento contínuo requer disciplina por parte do paciente, pois só assim é possível controlar a doença e deixá-la inativa. No começo, normalmente é preciso tomar muito remédio mesmo. Mas depois que a doença fica estável, não é preciso mais muita medicação. O tratamento medicamentoso inclui analgésicos, corticoides e drogas imunossupressoras, como o metrotrexato e a ciclosporina. Alguns medicamentos mais recentes, desenvolvidos por meio de tecnologias baseadas na biologia molecular, também têm se mostrado bastante eficazes. Além do tratamento convencional, uma recomendação unânime entre os reumatologistas é incentivar o paciente a praticar atividade física diária, ou seja, durante pelo menos 30 minutos, como preconizado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Fortalecer a musculatura como um todo ajuda diretamente a aliviar as dores nas articulações, já que são os músculos que dão sustentação a essas regiões. Mas atenção! As atividades não devem ser exaustivas e nem causar impacto. Boxe e outras atividades de luta não são recomendadas. E, nos períodos de atividade da doença, pode ser indicado repouso. Boxe e outras atividades de luta não são recomendadas. As letras, nos períodos de atividade geral, não devem ser discutido.